Olá pessoal, segundo tempo aqui do Amistoso aqui pessoal Olha o Galidinho aí na bola aí, segundo tempo pessoal, esse Amistoso aí tá 2x2 já Primeiro tempo, mas o segundo tempo tamo aí, beleza pessoal? Zins e vermelho, o resto do mundo, o time daqui e esse time aí meio roxo É futebol e resenha lá de Poxo Cavalho Futebol e resenha contra o resto do mundo, vem aqui dois filhos Beleza pessoal? Resto do mundo e futebol e resenha de Poxo Cavalho Tá 2x2, beleza pessoal? 2x2 aí Vamos acompanhar aí pessoal Essa Amistoso aí, domingão, meio nublado, chuvoso, mas tamo aí, beleza pessoal? Pra não passar em branco aí Dá uma foto lá pra cima Cadê o cartão braço? Começou o caicá e foi? Futebol e jardim prazer aí pessoal Combina essa Amistoso aí, ó Resto do mundo E futebol e resenha de Poxo Cavalho Beleza pessoal, 2x2 aí, ó Olha Cuidado Olha lá pessoal, falta aí autorizado Eita porra, gol do caralho Foi gol, olha aí, ó 3x2 pessoal Futebol e resenha, 3x2 aí, ó Golaço Beleza pessoal? É isso Marquinhos É isso Marquinhos Bora 3x2, bora o resto do mundo 3x2 pessoal O jogo novo No início aí do segundo tempo aí pessoal Vamos aguardar Bora ver o que é que vai rolar Bora Rafinha Rafinha é meu monstro aí, ó Meu zagueiro Verso o time De botar ele titular aí na zaga 3x2 pessoal, olha lá Tô uma curiosa pra ver se o gol foi filmado Oh Branco, dá uma pinta a ele Branco Dá uma pinta a ele Olha, olha o cartão ali Branco Olha o cartão ali Branco Bora dó, bora dó Vai dó Vai dó Vai dó Vai dó Porra, carai Porra, carai Olha lá pessoal, a foto tá ali ó Lateral Quê é isso Pité Vem cá Calma Pité Bora porra Vem cá Vem cá Vem cá E aí